Ei, não se entristeça porque algumas coisas não deram certo na tua vida. Não se entristeça porque algumas portas se fecharam. Deus não perdeu o controle da tua vida. E você precisa entender que até mesmo no não de Deus nós estamos vencendo. É, irmão? Às vezes você olha e você não consegue entender o porquê das coisas estarem acontecendo desse jeito. A gente olha e pensa o quê? Perdeu, não é verdade? A gente pensa que foi perda, quando na verdade foi livramento. Deus ele marcou esse encontro contigo pra te dizer que aquela porta que se fechou, aquilo que não deu certo na tua vida foi livramento. Foi ele te livrando de dores, foi ele te livrando de fracassos, foi ele te livrando de decepções, de traições, foi ele te livrando de coisas que poderiam te derrubar, te destruir. Então foi livramento dos grandes da parte de Deus na tua vida, que hoje você não entende, mas daqui a pouco você vai estar glorificando e dizendo, Deus me livrou, Deus tem me guardado. Amém? Então, em nome de Jesus, começa a glorificar esse Deus que cuida de você. Ele tá te livrando. Se você crê nessa palavra, toma posse, confirma ela nos comentários quando eu amei.